E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Rá, sérgio, ó, ó, ó. Rá, sérgio, 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 ó. Rima da sua atitude com a rapaziada. Rá, sérgio, ó. 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 Não consegue matar o líder sozinho, não importa É quatro versos esses que eu vou falar Pode ir pra maluco, vocês aí vão representar Mas se só não acabar o dinheiro, vocês só vão identificar Aí, mano, fala foda, você nem conhece nós Falou nada por nada, tá querendo chamar de boy Vou te dar um pouquinho, mano, você tá rimando muito mal Muito mal, de jeito, por favor, volta a música original Aí, mano, também, você não bate ou vem rimar Aí, na pasta, aí eu vou te falar Aí, mano, você acha mesmo que você tá danazando No primeiro round, você mandou contra a minha rima Eu não vi por que você é tonto E eu te bato amigo, e isso é o ponto Tá gritando pra caralho, a chaca é poluindo Legal, degradê, começou alto e solta recrutinho 3, 2, 1 Você fala mais fora do microfone do que dentro, pode crer Só um corte de cabelo, blá, blá, blá e degradê Aí, maluco, vai se fuder O corte é caldo, nós que vai ganhar e tá careca de saber Careca de saber Pode tá maluco, tá careca de saber Mas aqui eu te azugo Cê tá ligado, mano, que cê faz rap e desespero Igual no trânsito, você é barbeiro Não, nós não é barbeiro Cê tá falou de cabelo, é um bom cabelo Mas um cabeleireiro É igual o design que eu deflexo Eu falo na disciplina Cês é muito bom de estilo Mas muito ruim de rima Ó, rima clichê Sabe que a verdade sempre dói Agora você veio argumentando Veio falar na batalha Todo bravo porque eu chamei de boy Acabou, é só dois verbos Sem maldade Você errou na batida Relaxa, vai ter outras oportunidades na sua vida Mas hoje você perdeu Sem rima repetida Calma é dois vezes nada Pra você ainda é sem saída Vou fazer meu projeto Até meu trajeto E hoje você vai aprender A respeitar a sessão Feita de R.A.B Em seu F.L.P Sempre repete pra crer Tu só lembra o teu nome Porque esquece de você Mano, cê vai ver Minha fópice e presença Quando cê rico Utilizou de inocência Atacou da ZM, é mó viva clichê Você não tem argumento, muito menos referente Eu esqueço de mim mesmo, porque eu não tô à toa Maloqueiro de verdade, primeiro vem a coroa Tem tudo, então, aqui é desse jeito Então você pega e responde no peito Isso não é preconceito, é batalha de sangue Avisa o peixe cara, militar é militante Foi os quatro, por isso que eu te enterro A poeira mata rápido Vem a coroa e eu sigo meu caminho Mas você não tá preparado pra mim, é que é de espinho É sério, igual Jesus com ele, eu vou me identificar A sociedade que eu salvo é que quer me crucificar Mas a rima cê semeia, na verdade cê ajuda Não convido com a minha ceia Tenta me entender, e aqui eu sofro estraileiro Cê falou de preconceito, cê ouviu a rima do seu parceiro? E aqui na fã é um trocadilho, eu falo pra tu Em nenhum momento que eu ataquei, fiz igual a ele, falei de cu Só que Judas tava na ceia, meu mano, cê tá louco Quem que se aproxima muito é o próximo traidor É o próximo traidor Você não presta nem atenção no que cê falou Você é igual o Jesus, aqui pra argumentar Quem quer ser melhor que ele, fica pior do que dá Eu quero ser melhor que ele, não meu irmão Enquanto eu vou mostrando o que eu faço de improvisação Foda-se, sujudas, vai pagar de joão A minha parte, eu sei que eu fico dividindo o meu pão E aqui eu tô pleno, só que cê é o Spike Então na sua ajuda, cê é o teu veneno Cê me entendeu? Por isso corre perigo Com o pé nessa caminhada, eu não te chamo de amigo Uma salva de paz Uma salva de paz